Fala, massa atleticara! Estão vendo esse solão aqui? Pois é, estamos em Cuiabá, que costuma bater recordes das cidades mais quentes do mundo, passando aí facilmente de 40 graus, com sensação térmica de 50. Agora, antes de ir para o jogo mais tarde na Arena Pantanal, palco daquela conquista emocionante em cima do Flamengo na Supercopa, demos uma volta aqui no Mercado do Porto, que tem mais de 50 anos de existência e é considerado um símbolo cultural e econômico da capital do Mato Grosso. São mais de 100 mil pessoas por mês, comprando diversos produtos e movimentando cerca de 240 milhões de reais por ano. E o atleticano, que está em todo lugar, não importa onde for, expressa o amor pelo galo por aqui também. Há mais de 30 anos estamos aqui em Mato Grosso, representando a torcida do galo e bem representada aqui. O filhão também já está no mesmo caminho. Temos aqui o galo fúrgico, representando aqui o símbolo do galo e estamos aí juntos. Seguindo os caminhos do pai. É, seguindo os caminhos do meu pai aí, né, vindo de geração para geração, essa torcida do galo aí que vem forte, vem mostrando que ela vem mais aí, que estamos vindo para ganhar, né, buscar novos títulos aí também. Opa! Atleticano também? Ele eu já vi que é. Sim, sou assim. Paixão antiga. Ensinou o filhão? Ensinou o filhão. Ele é, inclusive, ele é atleta e cano por causa do Eder, do atleta. O nome dele é Eder. O nome é Eder. Eder, olha, por trás. Está preparado para o jogo de mais tarde? Com certeza, já vim hoje, já dei de cedo aqui, já para fazer concentração ali no Galo Puyah. Se Deus quiser, a noite inteira, saí com os três pontos aqui de Cuiabá. Agora, quem está em Cuiabá e quiser prestigiar a barraca dos atleticanos tem que vir cedo, porque já já eles estarão no jogo fazendo o que mais gostam, torcer pelo Galo. Com certeza, hoje mais tarde, vamos ferver lá, ali na arena hoje. Vai dar galo hoje lá. Galo em primeiro lugar, hoje, vai vencer. Vamos, Galo! Galo em primeiro lugar, hoje, vai vencer.